E antes da formação da zona de risco de ontem, parece que o Tiago e a Gisele resolveram ter uma boa conversa. Será que rolou uma bandeira branca na mansão? Vamos ver. Me fez muito mal toda essa, tá me fazendo ainda, esse lance com a gente de ficar abrigado, sabe? É o que eu pensei, ao invés de julgar, tentar compreender e, sabe? Estabelecer, sei lá, tenta estabelecer uma amizade aonde você tira o proveito dela, tipo, as coisas positivas. É. Quando ela me dá a lambada, não me afeta. Ô, Gisele, só te falar uma coisa, é boa, coisa boa, tá? Eu ia te esperar eles em jantar para te pedir desculpa de algumas coisas, que toda a minha trajetória com você, eu fiquei muito mal, é, de, então eu quero te pedir da minha parte, desculpa por todas as vezes que eu não te compreendi, que por tentar querer te ajudar eu te atropelei, que eu não tive a sensibilidade de te entender. Eu vou te ser sincero, tem horas que hoje eu senti muita saudade de você, sabe? Saudade de dar um abraço, saudade mesmo. Eu te peço mais uma vez desculpa, porque... eu acho que é com amor que a gente ensina, que a gente cura, sabe? Então, só queria que você soubesse isso. Tá, eu te agradeço por eu te ouvir, eu tô te ouvindo, eu não tenho como te responder qualquer coisa agora, porque realmente a minha cabeça não tá muito bem. Mas já me faz muito bem ouvir isso. Tava precisando de, tipo assim, de um apoio mesmo. Eu tava levando muita pancada. Eu precisava de um braço, alguém que eu goste, que eu ame. E pra mim era você, eu tô, que ontem eu não recebi aquilo, tanto que eu tive uma crise horrível, sabe? E eu, por isso, pelo que eu vi e algumas coisas, eu falei, eu quero esse cara longe de mim. Eu vou refletir o que você falou comigo, e com certeza, depois de tudo que você falou pra mim, que você pensou, a gente vai conversar, com certeza. Não, tranquilo, você fica tranquilo. Eu quero que você fique aí em paz. Posso te dar só um abraço? Claro. Tchau, tchau, tchau.